Vamos mostrar passo a passo como tocar com pendrive no XDJ700. Uma das vantagens de você utilizar o XDJ700 em relação ao antecessor CDJ350 é que você terá vários benefícios do software record box, coisa que você já não encontrava em multiplayers menores, ok? Então aqui em cima nós temos a opção record box. Através dessa opção você terá acesso a toda a sua lista criada no seu notebook desde que você linke esse notebook em rede também e terá acesso às suas listas em smartphones. Já a opção link eu vou ter acesso a todas as informações que estão no outro multiplayer, certo? Como ele está linkado no outro, basta eu apertar o link que eu terei acesso a essas informações. Já a função abaixo, USB, é possível eu conectar o meu pendrive. Assim que eu conectar o meu pendrive, é possível eu loadar as minhas preferências. Para quem não sabe, você pode fazer isso no software record box, ok? Então isso é muito importante você usar o software. Aqui se eu quiser colocar uma cor, eu posso colocar uma cor. E aqui já são as minhas preferências que eu preparei no software record box. Então isso é muito importante para você ter um bom desempenho na hora de utilizar o seu XDJ. Bom, como vocês puderam perceber, as vantagens de ter esse compacto são enormes. Pelo fato dele disponibilizar das mesmas funções do CDJ2000 Nexus e ter várias do XDJ1000. Lembrando que para ter acesso a essas funções, é indispensável preparar suas listas no record box. Para fazer o download gratuitamente do software, baixe em www.recordbox.com.